Tamo junto pessoal, iniciando essa terça-feira de trabalho aqui na nossa roça que vai ser corrido tenho que colher aqui agora 100kg de beterraba e 50kg de repolho, meu mais novo cliente que é uma cooperativa, pretendo fechar muito negócio com eles futuramente, hoje e futuramente também então vamos lá colher aqui esses 100kg de beterraba e eles pegam diferente diferente, que é que tira a raiz de baixo e as folhas em cima então vai ser bem trabalhoso essa colheita aqui e vamos que vamos, 100kg é bastante o tamanho para a cooperativa não interfere muito, porque eles pegam, o cara veio aqui me explicou, pegam desse tamanho de média para grande, pequenininha não, mas média para grande, então nós temos bastante aqui vou tirando as folhas aqui, mas chega lá vou ter que dar um acabamento né vou pegar meu carrinho de manto e já vou colocando no carrinho mas ainda tem um acabamento né eu deixei muito aqui, já comi a oportunidade sem os animais eu deixei muito tempo abençado quando eu estiver precisando dejeitar em um tomate, eu deixei muito bem quando você estiver nos brilhamos Eita, primeiro que saiu, acho que já estou saindo aqui, não sabe o que não? Primeiro carrinho está colhido, agora vamos lavar, pesar, para ver quanto dá e o que está faltando. Você vai deixar ali ou vai levar? Vou levar mineiro. Então, vamos lá, vamos lá. Agora esfriou, mexendo com a água ali, lavamos as beterrabas, agora vou tirar aqui, 50 quilos de repolho, nos meus cálculos aqui deve dar uns 30, 25 a 30 repolhos, vamos ver se está correto ou não. Estou com a minha balancinha lá, estava pesando as beterrabas, passou um pouquinho mais mineirinho. Bicho é danado, deixa eles colhendo aí sozinho, bicho que colheu foi 30 quilos a mais, mas tá bom. Levar para a cooperativa, se eles não ficarem, eu dou um jeito, dou para alguém ou a gente caça o que fazer ou a gente come mesmo. mais vamos lá tirar esses repolhos agora. Escolhi a cabeça maior né, com conta de ser por quilo, vamos lá. E aí, vamos lá. Tudo pronto, pedido finalizado, agora é carregar aqui no carro e entregar lá na cooperativa. Vamos ver, passou um pouquinho do que eu imaginava a peterraba, vamos ver se eles vão ficar, como eu falei, e o repolho, meu, nossa, por um quilo que parece, o repolho está dando um quilo, um quilo e duzentos, cada repolho, o repolho não cresceu, eu sempre cresço, sem soltar do frio, era para ter crescido, porque eu coloquei repolho muito grande ali, mas, tá bom, vamos ver o que a gente fala, se relacionar com o quilo que a gente fala, vamos juntos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí Legenda Adriana Zanotto